Boa tarde para você que acompanha a página do Rápido Noir, estamos aqui já no local do incêndio na rua Santa Cruz, na cidade de Limeira. A rua Santa Cruz se encontra interditada com viaturas do Corpo de Bombeiros e também da Unidade de Resgate, além da Defesa Civil. O mais importante, graças a Deus, e essa é a informação que nós gostaríamos realmente de passar, é que não há feridos. O incêndio aconteceu neste bazar que fica ao lado da Casa Espírita Dona Cidinha, aqui bem próximo também ao Colégio São José. Os bombeiros controlaram o incêndio, bastante danos materiais, como a gente consegue ver agora nas imagens, na lente do Rápido Noir. A cobertura completa você acompanha logo mais, mas nós fizemos questão de informar ao internauta que segue a página do Rápido Noir, que graças a Deus, não tem feridos por aqui. O local continua interditado, o pessoal da Defesa Civil deve vistoriar o local e também o engenheiro, então você que trafega pelo centro da cidade de Limeira, a rua Santa Cruz, quase no final dela aqui, se encontra interditada. O mais importante é que não tem feridos aqui pelo local. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir.